No próximo dia 25, a SIGA ABC, Associação dos Construtores Imobiliários e Administradoras do ABC, vai promover o evento Construindo o Grande ABC, no Campo de São Bernardo. Nesta semana, no RDTV, o presidente da entidade, Marco Santagta, e os secretários de Desenvolvimento Econômico, Ailton Lima de Santo André, Iroyuki Minami de São Bernardo, e Silvio Miciotti de São Caetano, falaram sobre o panorama das políticas públicas para o setor. Nós convidamos os prefeitos da região para participar conosco da abertura. O principal morando com certeza irá lá, porque o evento vai ser em São Bernardo, então com certeza ele vai estar lá para a abertura. Nós teremos o vice-presidente do SECOV, que também fará um panorama geral para a gente sobre como está o mercado se comportando no estado de São Paulo como um todo, tanto na capital como no interior. O ABC, por incrível, que parece ser considerado interior. Então, eles têm esse comparativo, tem alguns dados estatísticos. Então, vão se apresentar alguns números de mercado. Nós vamos ter também um painel sobre os impactos da reforma trabalhista na área do mercado imobiliário e construção civil. Também é um tema muito importante, que os empresários estão muito atentos, porque essas são mudanças significativas, são mudanças importantes, que nós acreditamos que vá alavancar de nova geração de empregos, vai aumentar a segurança jurídica. Então, nós pegamos os meus pontos principais que têm a ver com o nosso setor. Estamos trazendo uma advogada especializada da área, que inclusive atua lá no SECOV, e ela vai vir aqui explanar os principais pontos da reforma trabalhista. Nós vamos ter também uma plenária com os principais bancos que fazem crédito imobiliário, que financiam imóveis, para poder ver na percepção de cada um, quais são as perspectivas do mercado financeiro para a nossa área. Então, nós vamos ouvir um pouco da caixa, vamos levar o Banco do Brasil, que está com boas alternativas também, que muitas vezes as pessoas não sabem, mas o Banco do Brasil está entrando muito forte nessa área desse segmento de crédito imobiliário. Vamos convidar também alguns bancos particulares, o Bradesco, o Santander e o Itaú, e vamos tentar promover um debate, abrir para perguntas, ouvir quais são as perspectivas dos bancos em relação à nossa área. O evento é aberto ou só para profissionais do setor? O evento é aberto, quem quiser ir, quem tiver interesse na área, é muito bem-vindo, mas ele é feito basicamente, os temas são focados para incorporadores, para construtores, imobiliárias, corretores de imóveis, engenheiros, estudantes, engenharia, arquitetura. Então, assim, é um evento aberto, mas os temas são focados completamente em mercado imobiliário, financiamento. Então, na verdade, a ideia é essa. Na parte da tarde, nós vamos ter um painel com os secretários das sete cidades, secretários de desenvolvimento econômico, justamente para debater aquilo que a gente conversou agora há pouco. O que pensa cada administração de cada cidade em relação aos rumos e ao futuro das cidades no tocante à nossa área? Então, a gente quer entender um pouquinho o que cada um pensa. O que vem fazendo. O que vem fazendo. Então, da mesma forma, nós vamos abrir para cada um deles falar um pouco, e depois vamos abrir para perguntas da plenária, para os empresários perguntarem, tirarem suas dúvidas. Vamos ouvir aquilo que a gente colocou agora há pouco. O cenário, vamos entender o cenário de cada município, áreas específicas que devem, em cada município, ter aí uma projeção imobiliária, quais são as expectativas. E isso é bem interessante. Esse painel vai dar bem esse panorama, a realidade de cada cidade. Na parte da tarde, nós vamos ter uma palestra com o pessoal da diretoria do site Vila Real, que é um portal muito forte, site não, na verdade é um portal imobiliário muito forte, que ele vai dar algumas dicas, explicar para as empresas e para os corretores, e aí vai mais voltar o pessoal de venda, como aproveitar os leads. Porque hoje em dia a mídia offline está bastante reduzida, em detrimento da mídia de redes sociais, YouTube. Que é a tendência, a força digital. Então vai vir o pessoal da Vila Real, vai vir também o pessoal de uma empresa que chama Sua House, que também atua muito forte nessa área, é uma plataforma de sistemas para imobiliários. Eles também vão falar sobre como aproveitar esses leads para converter em vendas, para não se perder esse investimento todo. Existe realmente uma procura muito grande para entender o perfil do consumidor. Não adianta você querer ofertar um produto que não é o que o público está querendo. Então essas ferramentas todas nos permitem... Sim, para aprender também a apostar no digital de uma forma direcionada, atingindo o público. Exatamente. E vamos ter também uma palestra sobre marketing pós-venda, que também é muito importante você levar o cliente em uma situação confortável, no pós-venda, recebeu a chave, não é porque recebeu a chave que acabou o vínculo. Acabou o vínculo. Na verdade, você viu que vai se estender. Então vai vir uma especialista que chama Alexandra, ela vai falar para a gente sobre esse marketing pós-venda, que também é um negócio, um assunto que atrai muita atenção das empresas também e dos profissionais, das construtoras e corporadoras de forma geral. E no final do evento, como já foi feito na última edição, nós vamos fazer a premiação dos trabalhos de TCC, da turma do quinto ano de engenharia da Fundação Santander. Então vai um grupo da CIG ABC, avalia os trabalhos de TCC do pessoal, seleciona os cinco melhores e esses trabalhos são premiados no final do nosso evento. Então a gente também faz essa integração com os estudantes. Acho que é isso, a gente acaba dando uma diversificada em torno do nosso público. É um painel bem variado. É um painel bem variado, focado nessa área de mercado imobiliário. Bom, primeiro ponto hoje, diminuímos muito o tempo de comuníquise para quem vem construir na cidade de Santo André. Nós sabemos e havia uma queixa muito grande dos empreendedores, sejam eles comerciais, industrial ou mesmo das residências, de um projeto ficar ali nos departamentos um ano, às vezes dois anos. Tem projetos aí para serem aprovados há três anos. Nós pegamos lá com a demanda, entra todo dia de 60 a 80 projetos, todos os dias. Nós estamos conseguindo dar conta desse projeto e tinham mais mil projetos lá sendo analisados. Já reduzimos para 500. Agora, além disso, está sendo projetada aí uma lei de incentivos fiscais, mas isso para atividade econômica, para quem vier construir e instalar suas empresas aqui. Então, a possibilidade de isenção de até por oito anos de IPTU, taxas, remolumentos, ISS da construção. Então, em cima daquilo que essa empresa vier agregar ao município, a gente dá essas isenções de descontos. Mas, basicamente, o receptivo no prazo de aprovações de projetos, hoje, é o que arde mais interessante ao setor imobiliário e ao setor que constrói. E, nesse sentido, o esforço que a gente faz é preparar a cidade na sua infraestrutura de tecnologia. Ou seja, transformá-la, de fato, numa smart city que possa corresponder não só à demanda das indústrias, das empresas que venham se instalar em Savoetano e das que já estão instaladas, mas também da população. De tal maneira que a população perceba e utilize o benefício da tecnologia a seu dispor. Isso vai estar presente, é uma coisa que tende a estar presente no cotidiano de todo mundo. E é preciso que a gente se prepare com muita velocidade para isso. Então, quando a gente fala em setor imobiliário, no futuro, aí também nessa equação, novos empreendimentos e o futuro da cidade, isso entra, isso passa pelo planejamento aí do teu setor. Sim, eu entendo que o setor imobiliário, ele não deve continuar a oferecer seus produtos com a mesma convenção que tem feito até aqui. Eles tendem a ser produtos mais modernos, produtos que melhor respondam às demandas, às necessidades e, principalmente, às expectativas de benefício das pessoas. E, nesse sentido, esses novos produtos da área imobiliária poderão contar com essa infraestrutura que Savoetano está se preparando para oferecer. Bem, essa questão do planejamento da luz e ocupação do solo, há uma demanda, uma reivindicação por parte da CID-ABC, inclusive, da Associação dos Constitores e Contoradores da LIA-BC, na presidência, o senhor Marcos Santagrita. Ele já esteve, inclusive, com o nosso prefeito, Orlando Morano, fazendo algumas reivindicações pontuais. Hoje, São Bernardo do Campo, realmente, com relação à ocupação do solo, ela está bastante limitada para o construtor. Então, isso acaba limitando muito a área construída, nos terrenos. Hoje, se não me engano, o índice é 1,5, uma vez e meia a área do terreno. Isso, realmente, inviabiliza qualquer tipo de empreendimento, porque a área do terreno acaba custando muito caro e inviabiliza no preço final do produto. Então, há uma preocupação nesse sentido, por parte dos construtores, para que seja revisto essa questão na cidade, fazendo um novo planejamento. Então, eu acredito que o prefeito já tenha determinado a área competente, planejamento, fazer uma nova composição, no sentido de fazer um novo equilíbrio, tentando aumentar o índice de coção. Isso, realmente, voltando àquilo que era normal, antigamente, que era 4, eu acredito que volta a ter, novamente, incentivos para os construtores voltarem a construir. E aí